E aí galera do Graalto, vem com mais um vídeo já, deixa o like, se inscreve no canal, segue nossos redes sociais pra tudo aqui ó, deixando o lado do vídeo Hoje é o Victor, eu o Lucas mano, e hoje bora continuar o vídeo de ontem mano Sim, pra quem não viu o vídeo de ontem, coloquei o escapamento de cone na bike mano, se liga Se você quer ver o resultado, só ir lá no outro vídeo e depois voltar nesse mano Véio, berrou, fala aí Victor, deu uma berradinha, deu uma berradinha E mano, bora fazer o seguinte, vocês sabem que existe uma moto chamada XT660, a famosa meia alta né mano E pensando nisso, que tal colocar dois escapes aqui ó, segura aí, coloca lá Victor pra você ter uma noção Ó, ó, tá, imagina agora essa bike com dois escapamentos de cone Mano, eu acho que tem uns 10 polegadas cada aí, ou 12, provavelmente é 10 Imagina, será que eu falei barulho ou não? O que que você acha Victor? Não Aqui ó, cada um nós vai colocar essa paradinha, acho que todo mundo já sabe o que nós faz né Coloca a fitinha ali Nós já fez isso daí com garrafa pet E depois nós vai fazer com latinha mano Um bagulho sinistro com a latinha O problema é achar latinha mano, não tá precisando achar latinha, isso que tá difícil Aí, que que tal né mano Quando nós achar as latinhas, vocês vão ficar doidos, velho O que nós vai fazer Então mano, bora começar os trampos aí ó E eu não gastei mano, esse aqui ó Que eu ouviu os comentários, coloca dois no outro Eu não gastei por causa disso mano, porque eu vou fazer o outro lado Aqui ó, já deu a quebradinha, tá vendo, deixa eu ir desse lado aqui ó Eles quebram mano, é o único negócio que nós tem que é bom e resistente mano Ele dá uma quebrada, acho que é porque ele tem muito raio e nós tá embalando muito, entendeu Aí nós não colocamos dois juntos, pelo fato de nós fazer isso daqui ó E vamos ver se vai pegar nos dois, acho que pega Mas é bom começar os trampos mano Vê já tá lavando o bagulho ó Ó, caraca, isso é forte hein Ó, tem até, oxe, não tem nem sabão Esse cara passou spray no bagulho mano Esse esconde faz tempo hein mano Já participou do desafio do esconde Esse não é o desafio Não, primeiro era os outros que nós achamos ali Descendo na enchente Eu sei ver a situação É, doido Caraca, tem que lavar isso hein Ó, lava isso aí pra ver Esse tá sujo hein Mas boa começar aí né Bora aí ó, mesmo esquema né Esse tem um coisinho ali ó Foi certinho Mas que é isso Nossa, desmontando Tá vendo você que é jogando o cone pra cima né Isso que quebra mesmo Tá bom, eu vi já o ronquinho, se liga Nossa Tá bom, será? Vê que é especialista aí na instalação Eu tô bem Galera, agora você está lá A fita aqui ó Deixa eu pegar Fita que nós estávamos usando Ah, Lucas, colocasse uma transparente Nós não tem no carro mano Tem S E essa é das boas né Boa que não solta cola Não tem cola É É tão boa que a do EVEX não tem cola Porque tem umas fitas que cola mano E fica um pedaço de cola E já fica aquela bosta É sim mesmo, tá sério Mãe que tá molhado né Já não colava Agora é certeza Agora é certeza Será que vai berrar mano? Dois escapos Meio outro da Deep Web Agora é só fazer mais pra cima né Só que aí não tinha como apoiar no pezinho Mesmo esquema Sempre tampando aqui ó Pro ronco não sair pra cá Pra essa parte Sempre sair Pra onde nós quer que saia né Que é pelo 10 polegadas aí Ou 12 né Provavelmente é 10 Não sei se é 10 Não sei medir Não sei tem noção disso aí Aí ó Teste E aí tá bom? É Aparentemente Tá berrando Quem quiser contratar Ai meu Deus Vixe E aí Vitor Quem você acha que faz mais barulho? Essa bike ou só motorizada? Nenhuma As duas não andam Ó lá Ih não vai pegar uma na outra não? Deixa eu ver aqui Uma não vai atrapalhar a outra? Acho que não Não Vamos fazer os testes aqui né Se eu segurar aqui ó Agora eu só passo a fita Olha essa aí na rua com isso Impossível Uma vergonha muito grande Engenharia que fala Nossa é louco Olha o barulho Já viu né O bicho tá querendo derramar mesmo Cara vai ficar muito engraçado esse bagulho Ó Eu tô competindo Cuidado Nossa o vento grudou tudo a fita É tudo é o vento né mano Tudo é o vento Só passando aqui ó Agora As pessoas passando na rua falando Esses caras marmanjos de 30 anos Fazendo ali Ai caraca É filho É assim que se ganha money Né Vitor Não Não perde Rezar pra eles não bugarem ali mano Nossa a bague tá Eu sei que vocês vão comentar Que a bague tá suja Mano outro recado Que eu vou dar pra vocês mano Nessa semana Vai tá soltando as cotas Pra fazer o próximo sorteio Lá do canal mano Vai ser na página Dos mil do grau No Instagram né Pra quem quiser Patrocinar aí mano Que ainda vai sortear o amortizador Não é esse tá É o outro que é só mandar Que esse daqui tá fora Do nosso Financiamento né mano Tá muito caro Esse aqui tá 400 contos E quem quiser participar mano É só ir lá no Instagram E seguir mano A página dos mil do grau E ficar esperto Não precisa chamar agora mano Fica esperto nos stories mano Que ainda vai soltar o número Do whatsapp Pra você chamar entendeu Isso que eu faço Sempre fica esperto no Instagram mano E pra quem só quer participar mano Só seguir lá E ficar esperto Que ainda vai soltar a foto oficial Lá pro final do mês Provavelmente Depende do Das pessoas que for patrocinar né Se vai vir bastante gente Pra assinar ou não Aí vai ser mais rápido ou não Entendeu A bague tá suja Tem óleo aqui de dois tempos velho Como vem parar aqui Já tem o óleo Já tem o óleo Falta o motor Já tem o óleo e escapamento Ficou firme? Não Ficou hein Aparentemente ficou bom Olha aí a visão Véio do céu mano Se vai berrar eu não sei Ela ficou meio torta né Pelo fato de tá pegando O suporte da pinça lá Tá vendo Já aqui não tem Ela deitou mais pra cá Deve um terremoto aqui vei Mano do céu velho E aí Bora virar de toda a cabeça Bora Olha lá Deixa eu mostrar um bagulho pro pessoal Olha lá como ficou Uma já quebrou Uma já quebrou Então não vai berrar como tava Não Começa devagarzinho Só pra nós ouvir a lenda Ó Sai nos dois E tá aqui no meio Tá aqui no meio Ué Até grudou a fita aqui Só tá pra usar uma vez Por que quebrou? Os dois Nossa Quebrou os dois Tá até um cheio de queimado aqui Ainda tá bem Mas tava fazendo barulho Peraí que grudou a fita aqui Nossa Mano 10 a 10 pra fita Mano Ô Ficou um barulho engraçado Parece uma 4 cilindros Mano Vuuu Peraí que eu tenho dois escapos Mano É aí Grava aqui que eu vou embrasar Aí Ó A marcha caiu aqui Vou jogar na terceira Já tava já Agora é pra Acabar com tudo Mostra Vamos lá Pra não descer Farmão Lui Vamos lá. É agora que os vizinhos matam nós. Nossa, eu tenho pegado tudo na folha. Pegou, ó. Ah, que medo. Ave Maria. Ela tava uma balsa, comeu tudo. É. Ficou melhor ainda. Ah, aqui, ó. Cara, elas quebram, velho. Olha como ficou. Ficou um pouquinho só. É. Nem pegou. Nossa, essa aqui rachou muito, velho. Ah, ela não quebrou. Ela só rachou, velho. Quebrou a pontinha e rachou. Já a outra desceu pouco tudo. Foi no meio. Calatinha que você clara. Calatinha não quebra. Calatinha não quebra, senhora? Ah, os caras falatinhas nós não vamos colocar no pneu. Eu vou dar um spoiler. Nós vamos colocar aqui, ó. Os caras não vão entender nada. Corro assim. Relaxa, vocês vão entender. Aqui não vai dar muito certo, porque aqui não é pneu de cravo. Pneu de cravo faz barulho. Uhum. E nós não tem nenhuma base de pneu de cravo. Tira na 16, né? Qual que fez mais barulho? Da garrafa pet ou desse daqui? Não, não. Não é muita diferença. Mas dá mais eco. Como ela vem fina e aumenta. Mesma coisa do cone, tá vendo? Vem afinando e aumenta o final. É. Isso faz dar um eco bem diferenciado, mano. É. Vai mais longe. Meio que engrossa. Ficou mais estranho. O volume, né? Ah, que coisa isso, né? Nossa, como é bizarro, né, mano? Se a bike tá aqui reta e do nada, velho. Vem dois escapamentos bizarros. Mano, esse foi o vídeo de hoje aí, ó. Se a gente tenha gostado. É nóis, falou. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.